E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Ritmo Bloodmon, e agora vamos para a fase A New Life. Eu acho que você pode provar isso. Eu quero dar uma evidência incontroverável. Mas como? Há um jogador para o mob em um programa de proteção de proteção. Ele foi protegido 24-7 por alguns dos mais dedicados profissionais que nós tínhamos. 47 veio para ele, de qualquer forma. E você matou ele? Traga o carro. Espere um minuto, Jack. Vamos lá. Você não pode deixar me deixando. Traga o folder. Nós vamos conversar no caminho. O caminho onde? Do you approve? Estamos enviando você para o outro lado da cidade, 47. O objetivo é um gangsta. O objetivo é um... Bem, nessa fase a gente só vai ter dois objetivos, né? Não, na verdade três. A gente vai ter que matar esse cara aí que está na tela de loader. A esposa dele. E recuperar um microfilme. Que no caso eu não sei o que é isso. Ok, mas começando aqui, já vamos pôr nossas armas, né? Lembrando, pode ser qualquer arma. Não precisa ser essas armas que eu estou aqui. Todas equipadas, né? Todas equipadas, né? Você pode usar a Silver Balladers normal, caso você não tenha o upgrade. E é o seguinte, a gente vai estar entrando aqui nessa mansão. Vamos matar esse segurança aqui. Ok. Entrando na mansão, já vai ter esse cara aqui na sala. Ele é o nosso alvo. É aquele cara que estava na tela de loader. É... A gente vai matar ele. Matou o primeiro objetivo completo. Agora a gente vai vir aqui até essa piscina. Vamos matar essa mulher aqui. E recuperar o rolo de filme, né? O microfilme. E agora é só a gente fugir pelo mesmo local que a gente veio. Muito fácil, né? E muito simples. Porém, com Silent Assassin, essa fase ia demorar um tempão pra se passar. É... Mas enfim. Simplesmente isso. Só isso a fase, né? Muito fácil. E prático. E então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui. E até mais.